O requerimento para que haja uma sessão extraordinária em razão de um pedido do Poder Executivo Justo é, não podemos dizer que não consta no regimento da nossa casa Claro que sim, mas é moral? Não é, não é moral Nós vimos há pouco tempo que em razão de uma sessão extraordinária Os novos colegas foram parar na delegacia Problemas podem advir também Não mais perante a autoridade policial Mas também perante a autoridade judiciária Porque se qualquer determinação dessa casa que viole algum preceito legal Obviamente a bancada da oposição recorrerá ao Poder Judiciário para anular toda e qualquer decisão Então por isso que nós aqui devemos agir com muito bom senso Como falou o excelentíssimo senhor vereador Fabiano Nós temos que ter bom senso E dentro de um princípio de bom senso Eu não recebi nada Eu recebi uma leitura de uma emenda Que foi lida pelo senhor secretário E mais o que eu tenho não Conforme disse aqui o excelentíssimo senhor vereador Milton Viana E eu vou fazer questão de passar para assistência Para os munícipes Porque é o que está gerando toda essa controvérsia E eu sempre disse que o vereador tem que vir aqui da tribuna E esclarecer a população Porque se chega aqui nessa tribuna Projeto de lei Parecer número 50 e tal 58 como foi o anterior E nós? Se nós vereadores não sabemos Quanto mais os senhores Então o nosso papel é dar Voz Por isso que a voz Também A população Para que seja esclarecida Do que está sendo objeto dessa cara Tudo começou Senhoras e senhores E os vereadores Que eu acho que tem conhecimento Com pedido da Casa Civil Para que fosse nomeado 374 funcionários 374 funcionários É porque creio Que não é tão Premente assim Já foram contratados Esses 300 Eles estão incluindo um anexo Então o número é maior ainda Então o número é maior ainda Essa lei Essa lei Que o senhor Já foi aprovado Ano passado Essa foi aprovada E o anexo É o constatativo Desses médicos Que foram citados aqui E foi livre ainda Sim, mas aqui tem mais de 300 funcionários Também Aprovado por essa casa O anexo Tem 167 O substitutivo Vereador Fabiano Eu não tomei ciência Eu tenho que me louvar E documento Então o senhor está se louvando Uma lei aprovada Com essa cara Uma lei aprovada 374 E chegou uma aqui Outro de mais 300 E agora foi reduzida É isso que eu entendi É isso que a vossa excelência Entendeu Então está certa A menina de raciocínio Foram contratados 374 Entre inúmeros agentes Médicos, assistentes Odontólogos Nutricionistas Psicólogos Biólogos Médicos veterinários Enfim Cadê? Por favor Está aqui Tem mais Vocês querem que eu leio? Eu leio Zotecnista Zotecnista Fisioterapeuta Médicos de saúde Oi? Médicos PSC 18 Médicos reguladores Médicos plantoristas Médicos ambulatórios Enfermeiros Técnicos de enfermagem Agente comunitário de saúde 117 Agora que deu mais 180 Auxiliar de consultório dentário Auxiliar de enfermagem 5 Farmaçante Hospitalar 7 Médicos veterinários 4 Técnicos Técnicos em homeoterapia 2 Biólogos 4 Psicólogos Psicólogos Está ficando até demais Terapeuta ocupacional 5 Nutricionista 8 Massoterapeuta Massoterapeuta 1 Fonaudiólogos 7 Odontólogos 25 Assistente social 10 E agente de combate A endemias 47 Nesse aqui Bem, eu fiz atenção A essa lei que foi aprovada Propositadamente Eu gostaria Eu busquei isso Para que houvesse intervenção Da bancada do governo Porque isso A minha observação Foi proposital Para que fosse lido Que esse quadro Todo foi contratado E rarrando uma mensagem De novembro de 2011 E de novembro de 2011 Até hoje Nós continuamos Sem a UPA Continuamos Sem o PSF E o governo Estava escuro Pelo menos A minha conta aqui É antiga Eu não sei Que sou matórico Mais de 200 Além desses Que foram em novembro Mais desse número Que consta em uma emenda Que eu não recebi Se eu não recebi Sem querer quebrar a linha Uma necessidade A dúvida que a ordem É antiga É antiga É antiga E o governo É antiga E o governo É antiga excepcional interesse público para a razoabilidade na contratação desse pessoal como forma de apoio imediato e restrito na garantia dos preceitos fundamentais à vida e à saúde vamos falar sério vamos falar sério nós não estamos aqui nós estamos adultos nós estamos amantes da cidade de maricá nós somos vereadores nós gostamos eu já cansei de falar dessa tribuna que eu estou aqui o bem para o mal eu não tenho bandeira eu já cheguei aqui elogiei a obra de reforma que a prefeitura que a secretaria fez lá na barra pena eu quero ver a planilha de custo o que meus olhos viram foram satisfatórios outras obras eu não sou contra a cidade de maricá mas acho que a gente tem tudo na minha vida tem um limite e o poder executivo perdeu o limite não há mais limite ele lança projetos lança mensagens e aí e nós vamos continuar sendo aquilo que eu falei nessa tribuna um mero validador das votagens do prefeito sem debater sem discutir fazer uma sessão de 15 minutos como foi a última 15 minutos que durou a última sessão eu não estou aqui contra nenhum se ela se algum dos senhores presentes que fazem parte ou que estão trabalhando sem receber também tive essa comunicação então os senhores foram engarrados pelo prefeito porque se os senhores estão trabalhando sem receber e é na expectativa de uma ratificação de uma lei futura os senhores foram engarrados pelo poder executivo vocês podem questionar a justiça do trabalho corram lá tem aqui a justiça do trabalho posto avançado ele tá engarrado porque ele não poderia colocar nenhum dos senhores exercendo nenhuma função porque a câmara de vereadores vai invalidar os meus atos que é isso sem debater sem discutir olha isso aqui nós temos que ter outra eu não quero me externar muito não porque eu vou eu não eu 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 quero respeitar todos os senhores que quero respeitar o regimento da casa mas eu acho que a gente tem que ter o mínimo o mínimo tá de legalidade não não podemos mais pelo menos não pode da mim como desde que eu cheguei essa casa eu tenho visto coisas que tem de que afrontam afronta moralidade chega afrontar a moralidade e aí e nós vamos ficar silêncio não vamos lá uma sessão extraordinária para mais 300 carros 290 não temos psf não temos a opa de noã cadê a opa de noã o hospital nós estamos vivendo o que de de soluções e aí o que que a gente faz eu lamento dizer que como vereador de baricá que é muito meu orgulho olha vocês não sabem a a a o meu é o íntimo eu fora de estar presente aqui mas eu gostaria de estar aqui debatendo outros assuntos projetos é questão de turismo tirar maricá das páginas policiais não eu tenho que vir aqui para debater para trazer para o povo uma manobra isso é uma manobra eleitoral é para cumprir agenda eleitoral olha aqui não tem nenhuma criança ninguém é ingênuo aqui é uma disputa é um jogo de poder nós sabemos isso mas vamos ter limite isso aqui passou passou a ter uma moral isso e aí vamos marcar uma uma extraordinária eu não vejo não posso minha mãe tem problema de saúde é o dia que eu tenho lá e aí vocês vão entubar vai fazer no peito vão fazer de qualquer forma e aí não pode não pode ser assim independente do regimento vereador eu sei que você vai se a excelência vai acordar mas não pode não pode ser assim eu acho que primeiro que eu como relator da comissão de administração e finanças eu tenho que dar meu parecer e eu não vou dar parecer sobre aquilo que eu não avaliar não eu não assino cheque em branco para ninguém quanto mais para o prefeito com a qual aqui a reputação dele não é muito boa então já teve casos de cheque sem fundos lá em tempos idos então senhoras e senhores eu gostaria que essa casa tem principalmente meus colegas eu acho que a gente tivesse tivesse é uma reflexão dos atos e fatos que nos faz estar presente aqui né então eu não concordo não votei frontalmente contra e a minha postura que fique patente é esta passar dessa fase eu tenho a segunda fase eu quero dar a visão Agradeço a vocês A CIDADE NO BRASIL